Direção sobre rodas. Oferecimento Rainha da Sete. Qualidade para quem vende, repara e dirige. Surrai Seguradora. Seguro é uma escolha. Escolha Surrai. A seguradora do SIM. ZF ProTec. Precisou de oficina de confiança? Achou no ZF ProTec. O seu app de busca de oficinas. Conte comunicação. A sua produtora de vídeos. Salve, salve. Que está no ar mais um Direção sobre rodas. Todo sábado, às 8 da manhã, aqui na Tela da Band. Vem com a gente que o seu show automotivo começou. Estamos aqui diretamente da oficina Garajas 257. Uma oficina especializada em motos custom. Então aqui eles recebem Harley Davidson, Royal Enfield e também Triumph. E eles são credenciados com a marca Indian. Sensacional, hein? Vem comigo aqui agora para a gente falar um pouquinho do nosso Instagram. Entra no seu celular e digita aí, ó. Arroba Direção sobre rodas. Começa a seguir o nosso perfil. Porque lá você encontra também várias notícias de bastidores, fotos, vídeos, cortes de matérias. O mundo automotivo, na palma da sua mão. Arroba Direção sobre rodas lá no nosso Instagram. Aproveita, faz um print aí da televisão e marca o arroba Direção sobre rodas nos seus stories que a gente reposta a vocês, beleza? Vamos juntos que o programa hoje está forte, está acelerado. Vamos ver o que a gente preparou para vocês. Roda aí. Você vem comigo conferir a potência e o estilo do novo Horas 503. No minuto do reparador, o nosso embaixador Sandrão te pergunta. Estamos aqui para abastecer o meu carro. Que lado que eu paro da bomba? Do lado esquerdo ou do lado direito? Que lado que é o tanque de combustível do meu carro? E a gente conhece a história de um clássico. São 20 anos acelerando nas pistas de arrancada. Ligue seus motores, o Direção sobre rodas está no ar. Vem comigo que a gente começa o programa de hoje dando um rolê num elétrico queridinho do momento. É o Horas 503. E quem me deu essa carona foi meu mano, Cássio Reis. Começou. Salve, salve galera. Beleza. Essa semana teve aniversário do meu filho em casa. Família toda reunida. E aí, de repente, meu irmão aparece em casa com esse carro aqui. Com o Hora da GWM. Sensacional, né? Esse papo tinha que acontecer. Você já está aqui? Eu já estou aqui há horas esperando. Bom, para ter um papo com o Cássio Reis aqui agora e conhecer as tecnologias desse carro. Sim, bora. Bora. No começo, então, a nossa aventura agora dentro do Hora. E eu estou aqui pensando, Cássio, quando você me conheceu há alguns anos atrás, né? Quando eu nasci, você já tinha... Eu já estava aí. Você tinha suas boas idades, já. O pai tinha um Fusca vermelho. Que, inclusive, foi para a Bahia. Casou e foi para a Bahia de Fusca. Isso a gente está falando de 50 anos atrás. Fusquinha, rádio toca-fita. E agora a gente pode ver aqui uma tecnologia sensacional. E a gente customiza o carro, deixa o carro do jeito que a gente quer aqui. O nosso jeito, não é isso? Se você quiser carregar a regeneração de energia do carro. Embaixo, médio e alto. Eu deixo sempre no alto para regenerar bastante. Principalmente quando está na estrada, assim. Você acelera, mas quando você freia, ele regenera. Você não precisa nem frear, ele já regenera. Olha ali, o verdinho aparecendo. Vou passar uma lombada agora, a regeneração. Vamos ver, vamos acompanhar. Fregou, está carregando. Eu gosto muito também dessa visão 360 que ele tem, que a gente consegue ver todo em volta do carro. E esse carro, quando a gente olha por fora, ele é compacto, ele é pequeno. Mas ele tem um espação por dentro muito bom, né? Eu adoro isso do carro também. Aqui o volante tem um tamanho muito bom para conduzir. Ainda falando de segurança, os passageiros do banco de trás têm a possibilidade de usar o cinto de três pontos. Então, tem mais segurança ainda para eles curtirem aí todo esse rolê do banco de trás. E agora a gente vai no posto para carregar um pouquinho aqui também. Mostrar como é que é o procedimento de um carregamento elétrico. Então, bora! Bora carregar esse carro. Agora é só carregar. Aí, vem aqui. Aqui a gente tem o carregador normal que acha na maioria dos lugares. E esse aqui é para carregador ultra rápido, que aí é uma... Aí carrega em menos de uma hora. Bom, enquanto carrega, vamos conhecer o motor desse carro? Motor? Ué, não tem motor? Eu posso mostrar o que há pouco as coisas que tem, mas não tem motor. Vamos lá, abre aí. E agora é o seguinte, Cássio. O papo está muito bom. O carro está carregado. Quero saber se eu posso guiar esse carro, né? Eu sabia que vinha essa. Desde pequeno e quer as minhas coisas. Pode ir lá. Vai lá. Vou lá. Muito obrigado, viu? Vamos. Vai lá. Aproveite. Vai lá. Legenda Adriana Zanotto 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 um dianteiro e outro traseiro, que é pra gente fazer o controle de tração, né? Então, isso é o que a gente mais usa na parte de largada do carro, né? Junto com isso, a gente usa o booster controle, que seriam duas válvulas que ela controla a Westgate e ela faz o controle de mandar mais ar, mais pressão e menos pressão, pra gente conseguir amansar o carro pra largar, né? Isso é um negócio muito utilizado, que a gente usa bastante. Hoje a gente tem também a questão do look-up, que é uma válvula que a gente usa na embreagem, que é pra também ajudar a dar uma matadinha também, né? E fazer aquilo, fazer o carro caminhar. A gente sabe que um carro de arrancada, sempre que termina a prova, ele tem que voltar pra oficina mecânica pra fazer os ajustes necessários pra próxima etapa, certo? Isso. Com a parte elétrica também é assim? A parte elétrica a gente costuma fazer como? A gente termina o carro, o carro vai fazer a sua estrega na pista, a gente dá todo o apoio de pista, né? A gente acompanha o carro, né? Estamos junto com a equipe, conversando com o preparador, com o piloto, pra saber se tem alguma coisa que a gente possa estar ajudando ele nessa questão, né? A questão de manutenção, né? A gente, assim, como a gente usa materiais de boa qualidade, é muito difícil a gente ter um retorno, tipo assim, ah, poxa, deu um problema num conector alguma coisa. Hoje no mercado a gente tem certas marcas que elas conseguem entregar um produto de boa qualidade, fica assim, que dura muito tempo, né? Então aqui, que nem no caso desse carro na parte de elétrica, fio 100% automotivo, a gente não usa fio residencial. Questão de conectores, hoje a gente usa a Rainha da Sete, né? Já parceiro a nossa há muito tempo, a gente usa eles, nunca tive dor de cabeça, né? Pessoal super bacana. Sensores, né? A gente opta pelo que tem no mercado, mas muitas vezes é o preparador que dá a palavra final, né? Tá bom. Mas a gente entra no meio termo com eles, pra tentar, como a gente tá muito focado nisso, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Então a gente dá esse acompanhamento pra eles também. Esse carro aqui, ele era de uma oficina, né? Muito renomada aqui em São Bernardo. Que é a? Motor Forte. Motor Forte. Um abraço pro Rafa, o Fê. Eu fui com um amigo meu lá, ele foi comprar um carro. Quando fomos ver o endereço, o carro que a gente foi ver era desse Rafa, da Motor Forte. E esse carro tá do lado de fora dele, já. Eu não conseguia tirar o olho dele. Quando saímos de lá, eu comentei com esse meu amigo, que eu falei pra ele, ele falou, meu, um dia eu vou trabalhar pra esses caras. Eu falei, um dia eu vou tá mexendo com esses carros, né? E esse meu amigo, ele falou, imagina, mas nem lavar chão de uma oficina dessa você vai conseguir. Isso aí, meu amigo, é só, né? E Deus preparou uma situação, né? Eu era da Zona Sul, mudei pra São Caetano e um dia vi uma mensagem no Face falando que precisava de eletricista. Eu falei, meu, eu falei, ah, vou falar que eu tô aqui, né? Coloquei, pediu pra mim ir lá falar com ele e Deus abriu a porta e eu comecei a fazer serviço pra ele. Hoje eu presto serviço pra ele há mais de cinco anos. Esse carro saiu de lá, passou por umas três oficinas, se não me engano. E recebi um telefonema, o cara falou, eu tenho um carro pra montar aqui na minha oficina. Eu queria ver que você viesse fazer um orçamento. Cheguei na oficina, esse carro tava coberto e só tava a ponta do paralama aparecendo. A hora que eu vi, eu falei, meu, é o foguinho. A hora que o cara descobriu o carro, assim, e eu olhei, eu falei, mano, não acredito que é o carro... Que você sonhou, né? Eu sonhei em poder abrir a porta dele. E hoje, com a graça de Deus, nosso esforço também, tô refazendo a elétrica dele toda. Que isso, hein, Valtinho? Tô colocando meu nome na história desse carro, que pra mim é um marco na arrancada pra gente, é esse carro. E ó, pra gente encerrar, qual que é a velocidade dele na pista? Olha, uns 200 metros, ele costuma passar aí na faixa dos 230, 240 por hora. Quantos segundos? Ah, uns 5, 4, 5, 3. Que isso, hein? Foguinho tá voando. Foguinho voando. Mais do que nunca, né? Se Deus quiser, tamo aí pra destruir o placar, vamos baixar o tempo. É isso aí. E eu desejo pra você todo o sucesso do mundo, parabéns pela sua história. Obrigado pela aula aqui, curtiram, entenderam um pouco mais da importância da parte elétrica hoje pra um carro ganhar a potência. E acelerar a pista? Foi com o Valtinho. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Boa, Walter! Que história legal a sua com esse carro, hein? Parabéns! Aqui no Direção Sobre Rodas a gente adora contar histórias junto com o chão de oficina. Então, fica perfeito que esse carro possa acelerar muito aí nas pistas de arrancada e você continue aí acelerando dentro da sua oficina. Vamos pra cima! Gente, Rainha da Sete lançou a 14ª edição do seu catálogo de produtos. Você já tá sabendo? Tá ou não tá? Já recebeu o seu? Ainda não? Então corre lá no Instagram da Rainha da Sete. Manda um direct que eles vão enviar aí, ó, na sua oficina. Tem lançamento de todas as linhas, chicotes, lançamento de soquete, kit de reparo pra bico injetor, tem componentes pra motor de partida e alternador e, claro, lançamento de porta-escova. Todos os itens têm desenhos técnicos. E, ó, só pra te lembrar, hein? O catálogo, ele é dividido por linhas pra, claro, facilitar a sua vida. Bom, então agora aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela ou solicite o catálogo por esse número de WhatsApp que tá aqui também. Rainha da Sete, a qualidade garantida pra quem vende, repara e dirige. Pessoal, agora chegou o momento da gente fazer aquela paradinha, aquele break e, ó, na volta ainda tem na rua com a Suhai, tem o Minuto do Reparador, muito conteúdo pra você. Então aproveita, entre agora no arroba direção sobre rodas lá no nosso Instagram, já tira um print aí da tela, marca o arroba direção sobre rodas nos seus stories que a gente reposta. Eu vou ali, mas eu já volto. Fui! Prepare-se para a primeira edição do Mega Evento da Oficina Brasil de Tecnologia e Inovação do ano. Nossa programação está imperdível, cheia de atividades e palestras que vão transformar sua visão sobre tecnologia e inovação. Confira algumas das empresas líderes de mercado que já confirmaram presença. Aproveite essa oportunidade única de networking e aprendizado. Não perca! Inscreva-se agora e garanta sua vaga. Uou, estamos de volta, galera, beleza? E aí, deu tempo de entrar no nosso Instagram, arroba direção sobre rodas? Já começou a seguir? Aproveita, faz uma foto aí da sua televisão agora, ó, tchan! Já aproveita, posta no seu stories e marca arroba direção sobre rodas. Se você está seguindo, você percebeu, né? Tem bastante conteúdo automotivo, cortes de matérias também. Gente, sigam arroba direção sobre rodas e a gente vai fazendo essa troca do mundo automotivo. Combinado? Bom, gente, muita moto aqui, olha só, que coisa linda! Você que gosta desse universo de duas rodas, vai curtir muito também o canal do YouTube Na Rua com a Suhai. Lá tem bastante vídeos sobre esse universo aqui, ó, duas rodas. Para quem gosta, para quem é apaixonado por automobilismo, por moto velocidade, o canal Na Rua com a Suhai vai ser bem legal para você, hein? E, aliás, vamos agora soltar um trechinho de uma das matérias que a gente gravou. Atenção, atenção, roda! Óleo de motor. Pessoal, precisamos aquecer a motocicleta no inverno antes de sair com ela. Nós temos que lembrar que o óleo, ele tem multiviscosidades, né? O óleo, ele é multiviscoso, ele tem uma condição fria e uma condição quente de funcionamento. Precisamos aquecer o motor em torno de 3 a 5 minutinhos, para o óleo poder ficar um pouquinho mais fino e fazer toda a lubrificação por onde ele tem que passar nos seus dutos e galerias. Segundo tópico, freio. É muito importante no tempo de frio nós entendermos que o frio fica ineficiente com temperaturas baixas. Então é importante você sair com a sua moto devagar, frear bastante, dar bastante freadinhas, tá certo? Para quê? Para poder aquecer. Lembre-se que o freio é a transformação de energia cinética e energia térmica por atrito. Então precisamos aquecer as pastilhas de freio, os discos, para poder ter uma melhor aderência. Lembrando que no frio, pessoal, é importante usar um pouquinho mais o freio motor da moto, tá? Evitar um pouco daquelas frenagens bruscas, né? E usar um pouco mais o freio motor. Vamos agora para o tópico 3, que é a bateria da moto. Uma parte importante também, não é? Muito importante, Thiago. Falar da bateria da moto. Por quê? Porque, segundo o fabricante, ele diz o seguinte, que 20% das baterias são trocadas no inverno. Olha, que interessante. Sabe por quê? Porque existe uma conversão de energia. E essa conversão de energia no frio é um pouco mais difícil. Exige-se mais do motor de partida para poder fazer a motocicleta funcionar. E aí, curtiu? Esse é o canal do YouTube Na Rua com Aço Raio, qual eu apresento também. E lá, toda terça e quinta, tem vídeo novo. Eu quero que você se inscreva nesse canal também, dá essa moral para a gente, ative as notificações. Importante também você compartilhar com os amigos. Esses amigos que gostam do mundo automotivo, que gostam de duas rodas, lá tem bastante conteúdo. Então, lembrando, toda terça e quinta, tem vídeo novo no canal Na Rua com Aço Raio, lá do YouTube. E agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre mobilidade? Olha só, a mobilidade, ela vai além do simples ato de se locomover. Ela conecta pessoas, proporciona novas experiências, é ou não é? Possibilita também descobertas e impulsiona o progresso. E esse é o propósito da Drift, contribuir no desenvolvimento de uma mobilidade segura e confiável, que não seja somente a locomoção através de um meio de transporte, mas também uma jornada repleta de liberdade, de escolhas e de conquistas. E para a Drift, essa é a verdadeira mobilidade. Cada peça produzida, embalada, entregue e instalada, carrega o comprometimento da Drift com a segurança de cada um que entrar no veículo. A Drift prioriza a segurança e tem plena consciência de que é responsável, não só pelo bom funcionamento do carro, mas principalmente por algo muito mais precioso, a vida de condutores, passageiros e pedestres. E olha só que a Drift está com um site novo, claustraço driftbrasil.com.br Acesse o QR Code que está aqui na tela e conheça o catálogo de produtos, porque o que move você, move a Drift. E agora é o seguinte, hein? Chegou a hora dele, tremeu aqui o estúdio, o cenário está tudo tremendo. Chegou a hora do nosso embaixador, é o minuto do reparador com o Sandrão. O que será que vem por aí, hein? Vai que é sua, embaixador! Bora lá! Uou, olha aí, Tiagão! Bom dia, bom dia, bom dia! Estou aqui dentro do meu carro e entra uma gravação em outra. Pintou aquela fome, papai, nós vamos almoçar. Eu pedi para o fera sacar a câmera, porque eu tenho uma dica do minuto do reparador aqui de dentro do meu carro. Dentro do carro? É isso aí, Lê! E ó, vocês vão se surpreender, porque eu tenho certeza que nem eles e nem você sabia desse detalhe. Minuto do reparador no ar, bebê! Bora lá! É isso aí, chegamos aonde eu queria, num posto de gasolina. E agora eu quero fazer a pergunta, primeiramente para eles aqui. Letícia, estamos aqui para abastecer o meu carro. Você dirige, claro? Sim. Tá, que lado que eu paro da bomba? Do lado esquerdo ou do lado direito? Que lado que é o tanque de combustível do meu carro? Não, você vai aonde, Luka? Eu vou abastecer para olhar. Não, para! Ferinha, você, que lado que é que eu vou parar o carro para poder abastecer? Do lado esquerdo ou do lado direito? Você não conhece o meu carro? Não conheço nem do meu, Sandro, imagina do seu. Então pega a visão com o minuto do reparador, vai ensinar vocês de casa a nunca mais ter essa dúvida. A bomba está ali, eu paro do lado esquerdo ou do lado direito? Aprendam, hein? É só olhar no painel do carro, aonde tem a bombinha de combustível e presta atenção na setinha. A do meu carro, Lê, a setinha é do lado esquerdo. Então nós vamos parar com a bomba para o lado esquerdo, que é o tampa de enchimento. E é isso aí, papai! Eu duvido que você sabia dessa. Então é assim, além de ficar muito mais fácil, o frentista trabalhar, já para do lado certo, não corre o risco, se você parar errado, a mangueira arriscar a pintura do carro. E é assim, mais uma dica do minuto do reparador. Te encontro no próximo programa, papai! Qual será a boa do dia, hein? O amigão, pode completar o tanque aí, viu, bebê? Sensacional, embaixador! Sempre trazendo uma dica esperta aí do chão de oficina, hein? Gostei! E ó, atenção, atenção! Vai surgir um QR Code aqui na tela agora. Ele é o nosso WhatsApp. O WhatsApp do Direção Sobre Rodas, a nossa equipe de produção. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer problema que estiver acontecendo com o seu carro, eu quero que você envie uma mensagem para esse número de WhatsApp, que nós vamos passar para o embaixador e ele vai responder. Pode ser que vire até um quadro, um minuto do reparador a sua dúvida. Combinado? Bom, pessoal, vamos lá! Seguindo aqui o nosso Instagram, arroba direção sobre rodas, você vai poder acompanhar todo o conteúdo automotivo que você gosta. Lá tem cortes de matérias, tem vídeos, tem lives e muito mais! Arroba direção sobre rodas, hein? Estou esperando você lá no nosso Instagram, tem lives que eu faço também. E ó, se quiser fazer uma foto agora da sua televisão e marcar o arroba direção sobre rodas, a gente reposta você no Instagram. Combinado? Estou te esperando, hein? Quero falar para você também que toda terça e quinta tem vídeo novo no canal, na Rua com a Surrai, lá no canal do YouTube. youtube.com.br Na Rua com a Surrai, eu apresento lá também e ó, só tem conteúdo legal que vocês gostam. Combinado? Bom, vocês sabem que todo sábado às 8 da manhã o nosso encontro está marcado aonde? Aqui ó, na tela da Band. Então ó, não se esqueçam, as manhãs de sábado são com direção sobre rodas. E hoje o programa foi gravado aqui na oficina Garajas 257. Quero já deixar um abraço para o Flávio e para o Fábio, que são os proprietários aqui da oficina Garajas 257. Eles que são especialistas em motos custom. Olha só que maravilha! Então é isso pessoal, nos vemos aí qualquer dia, qualquer hora, em todos os lugares. Fui! Vou ficar observando aqui esse visual maravilhoso das motos agora. Está sensacional. Aliás, eu deixo vocês observando. Fui! Fui!